Música Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Daqui a pouco o governo vai apresentar o novo cartão ConstruCard. É uma linha de crédito para financiar materiais de construção. A cerimônia vai ser no Palácio do Planalto, onde está a repórter Paola Diorti, que conversa com a gente agora ao vivo. Oi, Paola. Oi, Leandro. Pois é, o presidente Michel Temer participa daqui a pouco da cerimônia de apresentação desse novo cartão ConstruCard. Esse cartão funciona assim. A pessoa vai até uma agência da Caixa Econômica Federal, apresenta a documentação e, se aprovada, ela recebe esse crédito que ela pode gastar em até seis meses. Nesse período, ela paga somente os juros. As parcelas mesmo, ela vai pagar somente depois desse período de seis meses. O governo federal deve, então, apresentar novas regras para o cartão ConstruCard a partir de hoje. E, Leandro, o presidente Michel Temer participa às 16h30 de um seminário comemorativo dos 75 anos da Justiça do Trabalho e dos 70 anos do Tribunal Superior do Trabalho. Essa comemoração acontece na própria sede do TST, que fica aqui em Brasília. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ele disse que o repasse de mais de 5 bilhões de reais do governo federal a estados e ao Distrito Federal deve ajudar no pagamento do 13º salário de servidores e pensionistas. Esse valor, ele é parte daquela multa que foi paga por causa do repatriamento dos recursos vindos do exterior. Segundo o ministro, os estados vão ter que dar como contrapartida o ajuste fiscal. Estamos também repartindo uma multa recebida dentro do programa de repatriação de capitais com os estados. E isto vai, sim, viabilizar para que muitos estados possam pagar o seu 13º, etc., e cumprir os seus compromissos de final de ano. Um ajuste fiscal agora vai garantir que no futuro isso aconteça nos demais estados. Isto é, ele tenha a capacidade de pagar os salários dos funcionários, pagar os aposentados, etc. Essa é a primeira coisa. Segundo, juntamente com o ajuste fiscal federal, vai permitir a recuperação da economia brasileira. Isto é que vai atingir ainda mais diretamente o estadão comum. E hoje o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal assinam contratos de retomada de obras do Minha Casa Minha Vida que estavam paradas no início do governo. Foi feito um levantamento que constatou que 60 mil unidades da faixa 1 precisavam ser concluídas. Hoje, esse número diminuiu para 33 mil unidades. A meta é que todas as obras sejam retomadas em alguns meses. E garantir a alimentação de qualidade e evitar desperdícios. Este é o trabalho dos bancos de alimentos. Hoje, já são mais de 220 pelo país que atendem mais de 4 milhões de pessoas. Maracujá, abobrinha e tomate. Alimentos que estão fora dos padrões para venda ganham um destino mais nobre. São doados para instituições de caridade. Por mês, o Banco de Alimentos do Distrito Federal recebe mais de 130 toneladas de verduras, frutas e legumes. E tudo passa por uma vistoria. Todo alimento que chega no banco, ele é monitorado, ele é vistoriado. Eu tenho a formação em engenharia de alimentos, nós também contamos com uma nutricionista. E os alimentos, antes de serem doados, ele é verificado, se está em condições próprias para consumo. Cerca de 70% dos produtos recebidos no Banco do Distrito Federal, vem do programa de aquisição de alimentos. Hoje, 170 entidades da assistência social estão cadastradas para receber verduras, frutas e legumes que passam por ele. Só aqui neste centro comunitário, mais de 700 crianças fazem 5 refeições todos os dias. Grande parte do que é servido para os pequenos vem do Banco de Alimentos. Uma criança bem alimentada é uma criança com bom desenvolvimento. E uma criança com fome, ela não tem como desenvolver, porque perdeu sua dignidade. Para as crianças, o difícil é escolher o que eles gostam mais. Você gosta de tudo? Gosto. Gosta de quê? O Banco de Alimentos do Distrito Federal foi um dos 12 selecionados para participar da primeira mostra de experiências de bancos de alimentos em Brasília. O evento do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário busca promover a troca de experiências. Através das políticas públicas se organizou hoje no Brasil 223 bancos de alimentos. Esses bancos já existem, estavam constituídos. Alguns com a participação do governo federal, outros não, entre públicos e privados. Nós temos experiências, bancos de alimentos muito fortalecidos e bancos que estão iniciando. E quando a gente está iniciando, a gente sempre tenta buscar um modelo e um modelo que se adecue à minha realidade. Hoje nós faremos o debate nesse sentido, no sentido de como vamos caminhar agora. A primeira mostra de experiências de bancos de alimentos termina nesta quinta-feira. Para saber os detalhes, basta acessar o site do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. E nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.